Oh filha Não quer morder? Haha, que missão massa velho, eu não lembro disso não Find a box Cadê o Black Power? Por que que ele ficou careca do nada? Ele dorme de olho aberto galera, normal hoje em dia Cuidado pra não se cortar nas moitas né galera Mano, pior que é dificílimo Vou fazer com uma mão só, a outra mão to segurando a Valentina Peguei a caixa pô Filhinha Olha lá mano, ele solta a caixa quando eu abaixo Pô velho ali Pega a caixa de novo, tá bugado Se eu abaixar, se eu apertar C Ele sai do negócio galera Fiquei no sapatinho Ele larga a caixa no chão Cara, tem uma trincheira dentro da casa dele mano Com uma bazuca apontado pra fora Qual que é a chance? O que eu te disse? Ele está fazendo uma matéria De novo, um sapatinho Aqui tem mais No quarto do velho tem mais coisa aqui Pular da cama dele ali mano Olha o perigo Aí fica... Vou falar pra ela fazer a movimentação então velho Nossa, tem muito pouco tempo pra fazer esse negócio cara Não é assim não Tem mais um minuto só, já era É impossível fazer catininha no copo Já era falhão na missão Já era falhão na missão Get off my ridge you Viet Cong bastard Steve and commie bastard Get off my ridge you Viet Cong bastard Get off my ridge you Viet Cong bastard Get off my ridge you Viet Cong bastard É o GTA, só que... É aquele jogo da série Eu falei o que ia fazer Tão dumb bastard, Sherm head O que eu faço? O que eu faço? Você é o cara que roubou o diabo louco? Você tem que mudar isso aqui? É um shopping item que deveria ser capaz de tomar uma banca tão grande. Eu estou morrendo de novo! Se você é o pai, por favor me chamar. Eu sinto que eu apenas tinha filhos. Eu chamo minhas filhos Cody e Colt. Que é perfeito, porque são duas garotas. Uma garotas devem ter nomes de menino. Misture um pouco. Veja, ela não vai. Só para os carrinhos dela aqui. E agora? Para onde a gente tem que ir? Foda que não dá para dar... Eu tenho que dar fuga para... É, eu tenho que dar fuga, mano. Não tem o que fazer. Deixa eu pintar o furgão, mano, mas... Tamo longe de conseguir. Vou dar fuga. Caralho, nem aqui em Minas tem esse morro dessa inclinação aqui, galera. Tá maluco. É, aqui já dá uma cagadinha no reflexo, ó. Tá tudo porcelado. Tô! Desculpa! Tô! 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 E aí E aí A gente está na direção já, tá certo Da RR menu pra voltar, é Pior que vai mesmo, o carro está pegando fogo, velho Ah não, mano Los Santos Civilian Defense Force Democracia Ai, mano O cara é tipo Bolsonarista O veiaco Vamo galera, vamo Get off my ridge, you Vietcong bastards Soninho deus, sai correndo galera Mas acho que não vai dar polícia não Olha a água lá, mano Olha a água lá, mano Ah Ok, agora vamos direto LB tem uma garage garage Na Seville Boulevard A família de turco Que podemos usar Eu estou com ele Sério, Vardar, mano Você tem que descer os erros O que? Eu não descer os erros Se você descer a ser um buster Oh, meu Deus Hum Buster Eu me esqueci Eu me esqueci Um dia Você vai gostar de você não me assustar Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu não falo Eu não falo Eu não falo Eu não falo Eu falo Nossa Dá para roubar Muitas casas podem ser invadidas Os bens podem ser roubados Os proprietários Hum Você precisa entrar nesse tipo de van Para iniciar o roubo Carre caminhão e leve de volta para o depósito Ok, olha Ok, olha Eu estou cansado Eu vejo você depois Ok, homens Pensar sobre o que eu disse Se fará Eu dane-me Eu terá um dia Eu te Eu tô Eu te amo 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 cara que violência é necessária O que eu te chamo, Midget? Como é Prick? Prick Sim, Prick funciona Man, porra você Porra, sai daqui Hum, está bom O que está cozido? Onde está minha? Mano, só se relaxa, ok? Oh Sim, estou com medo Hum, minha esposa ama essa coisa, mano Só cozinhando o que meta não, né? Não, 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 não? Não tem um, como você diz, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho para você, garoto Sabe o negócio, mano Tivemos mais tarde, garoto Ah, cara Certo Não tenta matar qualquer policiais mais respectivos Por favor O crime certamente se você chegou lá, filho Só faça uma rua para a comunidade O crime O crime vai estar lá em 5 Terminando essa missão, a gente vai treinar na academia Deixar o CJ bombado, velho Não me dê um tempo difícil, não me dê um tempo difícil Não tenho nenhum tempo, né? Não vá bater um carro e nos derrubar Não vá bater um carro e nos derrubar Não vá bater um carro e nos derrubar Ah, eu não estou crescendo em sua puta, cara Bom Significa que você concentrar na rua, então Ah, ah, ah Você não dá pra bater um homem um tempo Não me dá um tempo Não estou tentando deixar os meus soldados vivos, cara Por negar eles à morte? Olha o mundo, m**** O mundo Fala um shit aí de voar Vá, vá Vá Caralho, Breaking Fire Joder Olha isso, mano Tá Eita nois, eu não tinha visto o cara, mano Cara, o negócio aqui é muito ruim É muito ruim a mira desse negócio Jump Jet Deixa eu ver onde que é o comando pra habilitar o jump Deixa eu ver em cima Jogaço. Eu vou instalar, né? Norte-Side-Vagos. Girei, cara. Mano, o PVP desse negócio aqui é muito surreal, velho. Caralho, eu vou morrer, mano. Fiquei viajando aqui e eu não vi, velho. Bom, pelo menos tem headshot, galera. Melhor do que o GTA V. Muito melhor. Pissão de sacanagem, né, mano? Ué, mas funciona o headshot. O que eu tenho que fazer, mano? Ah, tá, mano. Tô viajando, velho. Eu achei que ia vir gente e eu ia ter que defender o trem. Nada a ver. Já foi, já foi, salvamos. Mano, agora fica fora três de estrelas. Tem que dar uma volta no quarteirão pra conseguir entrar lá, mano. Ó. Fala da hora, velho. Tô pelei ao seu ali, velho. Tô pelei ao seu ali, velho. Tô pelei ao seu ali. não, a polícia não viu e viu entrando no bagulho e saiu com o carro de outra cor e não reconheceu e não mais tá ligado e é um cubículo né nem uma grande oficina mas tá bom roubando tio Sam O que que é drive-by? Eu não sei, galera. Cês me descul... CJ! Tem, tem. Não, isso não é isso também. É porque eu sou muito inteligente para essa coisa, cara. Eu sou o verdadeiro, cara. Oh, cê. Um geniista. Oh, oh, sim. Quem tem mais braços do que qualquer pessoa? Quem tem todas as braços, hein? A man com muitas armas. Cê, eu me desculpe. O que? A armada, mania. A armada. Vamos lá. Cai a atleta. Cai a atleta. Oh, come on, man. Cluster. E aí, Rider, onde estamos? Vamos fazer, vamos fazer. Eu tô fazendo aqui porque ele tá do lado. Nunca, jamais. Porra, galera. Vocês não podem usar spoiler. Spoiler do jogo de 20 anos. Vamos que vamos. Estamos lá na Bênis, lá, nova, velho. Bênis do Porto, lavagem do Sul. O que foi, meu amor? O que foi? O que foi, filha? Mano, essa shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Só soldado amador. Eles não podem comandir da Grove Street. Ai, mano. Ah, tem até o Vitor do outro lado. Ah, tem até o Vitor do outro lado. Só headshot, galera. Daí você não precisa atirar com... Daí você não precisa ter sub pra atirar, não. Só PT mesmo. Suba na empilhadeira. E aí, mano? Ah, tá. Essas caixas que eu tenho que levar lá, mano. Tá, ele só tem... Ele só tem duas alturas. Ou lá embaixo ou lá em cima, galera. Pronto. Pronto. O que foi, meu amor? Galera, vai ser difícil jogar, mano. Tá querendo o colo. Tadinha. Né, filha? Vamos vê-la. Ó. Papai bandido. Olha lá. Papai tá roubando as coisas. Pegando emprestado, filha. Papai não rouba nada. Olha lá. Foda-fe vous Foda-feira, pai. Foda-feira. Ou porra. Caralho Só vai, só vai Aqui, filha Mano, não tô conseguindo entrar lá Vai dar ruim Bugou porque eu tô de lado, tá ligado? O Ryder tá quase morrendo Não, agora foi Pronto Filha, vamos, vamos Suba na empilhadeira Por quê? O que mais que tem pra pegar aqui? Nossa, tem muita caixa, velho Tem as aqui também, mano Eu achei que era só o que tava lá dentro, velho A Chininha tá batendo o pé em tudo aqui, velho Desligar a live, foi ela Vem Isso, bate palminha Bate palminha, bate O que foi? O que foi? Acho que é só mais essa, né? Se o Ryder não morrer, né, mano Nossa, se ele morrer Eu vou me frustrar pra caralho, velho Olha lá Mano, tô jogando com uma mão aqui, velho Ah, mano Mano, o cara não pega cover Culpa minha Bicho burro Ah O cara não pega cover, filho Na última caixa, velho Ah, mano Batei aquele desânimo, hein A missão não é difícil É fácil, ela é curtinha O problema é Fazer ela com a minha filha vai ser difícil Fazer ela com a minha filha vai ser difícil Eu vou Eu vou ir pro Just Chat em um pouquinho, galera Porque Senão eu vou ter que fechar a live, mano Fazer react aí Conversar sobre algumas coisas Senão eu vou ter que fechar a live Não tem como jogar com ela no colo, galera Ela tá manhosa, tá ligado? Vou salvar o jogo só Ah, o jogo tá salvo Se pá, mano Tá salvo, tá salvo Não tem como jogar com ela no colo, galera Não tem como jogar com ela no colo, galera Não tem como jogar com ela no colo, galera Tá salvo, tá salvo, tá salvo Obrigado.